Quando o Aécio Neves, ele não aceita e ele começa a contestar a derrota dele pra Dilma, ele arrasta todo o que seria a social-democracia através do PSDB. Eu sempre tenho um certo receio também de chamar o PSDB de social-democracia, porque eu reconheço o que você tá colocando, acho que faz todo sentido. Existem quadros históricos do PSDB que de fato fazem jus a isso que o Juca tá propondo, mas eu também acho que a base social do PSDB, em ampla medida, sempre teve ali um certo embrião do que o bolsonarismo viria a se tornar e sempre se escondeu atrás de um certo verniz de social-democracia. Porque eram pessoas, em alguma medida, que tinham esses parâmetros racistas, homofóbicos, misóginos, elitistas e se escondiam atrás de um certo verniz de social-democracia. Mas eu concordo contigo, esses nomes que você citou principalmente, existiam quadros históricos do próprio PSDB e, goste ou não, o PSDB era um dos maiores partidos da República. A gente tinha o FHC eleito em dois termos, era o partido que rivalizava contra o Partido dos Trabalhadores na luta pela presidência da República e se tornou um partido medíocre, esquecido, que, como o Juca muito bem colocou, virou basicamente pó e tenta utilizar, por incrível que pareça, a figura do Aécio Neves para resgatar, fazer uma espécie de renovação de marketing junto à própria população. É inacreditável a falta de visão dessa gente, o quanto eles não são capazes de olhar e ler a cena política nacional.